Olá pessoal, aqui é Vicente, fala Celso, eu sou o Eduardo e hoje eu vou dar início para nós o visual, ok? Bom, nós trabalhamos a saída, nós trabalhamos a angulação, nós trabalhamos a saída para as laterais, sapaque, um mawashi, ok? Na altura do meu abdômen e agora vamos começar a trabalhar um pouco de projeção, ok? Vamos entrar no nosso primeiro estágio de treinamento de projeção, certo? Hoje não é uma aula tão difícil, é uma aula um pouco mais simples, né? Se fazer, se ter um mal, vou pedir para que vocês treinem, ou peguem uma cadeira para treinar, né? Acho que em casa vai ser mais fácil, aqui o sensei tem essa mesa, vou usar ela, ou em casa também, se eu tiver uma mesa fora de casa, não vai estragar nada, não vai danificar nada, por quê? Lembra que ela trabalha assim o alto e o controle da técnica, ok? Então, na projeção, não é diferente. Hoje, nós vamos aprender a projetar primeiro com um leve toque no pé, um desequilíbrio, tá? É o nosso primeiro toque, ok? Para projetar. Como nós vamos trabalhar isso? No caso aqui, o sensei vai estar aqui, ok? O sensei vai começar a trabalhar isso tocando, no caso aqui no pé da mesa, olha, com a sola. Por enquanto, você pode assolar o pé, ok? Você está aqui, você leva o pé e traz, ok? Para tocar. Como você está lutando, a hora que a pessoa aplica essa primeira projeção, né? E no caso, é uma técnica para você desequilíbrio da pessoa, é nesse teu primeiro estado. Quando você aplica-se ela, é quando a pessoa entra e você recupera e puxa, tá? Quando acontece isso, dependendo da forma que você conseguir pegar, se você pegar pela lateral, ela pode cair, aqui, e se você conseguir pegar por trás, ela vai pra frente e vai cair assim, ok? Então, é uma técnica importante, certo? É uma técnica importante, certo? Porque é difícil, né? Você toca o pé da sola, ela se concentra, certo? Quando você vai e vai o trabalho da meta, e é onde você termina com o seu golpe, certo? Então, hoje é esse nosso treinamento. Lembrando, tudo está devagar. Tem que só dar um leve toquinho, ok? Ó, aqui faz um pouco de balulho, mas não tem nada forte, ok? Então, bora lá. Dei, posse. Dei. 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 Posse. Bora lá então. Guarda. Na contraiticei sem ser, ok? Inchi. I. Dei. 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 Lembrando! Ou você está com o pé atrás, ou o pé na frente. Hoje você esteja tomando com o pé na frente, ok? E, go, go, shi, hat, kyo, tjo, eit, nip, sab, shi, go, go, shi, hat, kyo, tjo. Próxima perna, lembrando, tem, né, algum lado, bastante facilidade, com a roupa, a gente está indo entrando, lembrando, vamos só devagar, certo, mas vamos executar bastante, você vai precisar de 20 pontos, né, colocar as pernas, fazendo 20 pontos, gente, eit, eit, samba, E, go, go, shi, hat, kyo, tjo, tjo, eit, nip, sab, shi, go, go, shi, hat, kyo, tjo, tjo. Tudo bem, esse golpe, né, depende, como, muito, como você vai usar ele, depende da pessoa estar, como você, né, eu vou ouvir pra vocês, tem duas formas de você usar ele, como, ou na lateral, ok, na lateral, que a pessoa vai desequilibrar, vai cair, vai cair de flosta, né, não ser de lado, mas, como ela iria o dorso, ela vai cair de flosta, e, quando você pega por trás, tá, quando você consegue engajar o seu pé, vai cair de flota, aí ela vai, né, pra frente, então, quando acontece isso, você tem que trabalhar, aqui, tá, o peito do pé, pra você conseguir pegar, um, tá, desparado, chamba, desparado, ok, então, quando for, só pra dar um leve toque, para a lateral, é com a sola do pé, quando for pra buscar, ok, é com o peito do pé, um, ok, mas hoje nós estamos trabalhando apenas com o peito do pé, que é o início de tudo, certo, nas próximas aulas, vamos começar a trabalhar, né, essa projeção, em que forma, hoje foi mais pra gente saber, né, pra que serve, como serve, né, como treiná-la, tá, esse tipo de luta, né, projeção, é, é muito importante, tá, é muito difícil também, porque exige que você tenha uma noção de muito grande distância, distância e, principalmente, de tempo, eu acho que o tempo talvez é mais importante, porque, é, quando a pessoa tá ali, no chão, ok, tá conectada à base dela corretamente, pode acontecer que você projetar, tá, só que fica muito mais fácil, quando você pega a pessoa, ou entrando, que ela vai ficar aérea, ok, ou talvez recuando, quando você, recuando, normalmente, que eu não esqueci de agir, muitas vezes, a pessoa pega os dois pés, ela projeta o pé de trás, certo, aí a pessoa vai, vai, no chão, tá bom, então, sempre lembrar, né, dessa projeção, ou pela lateral, ou por trás, que é esse nosso primeiro treinamento, também existem outras projeções, tá, que é, quando você pinta o golpe e entra junto, no caso, onde a gente não pode mais usar a mão, tá, pra, 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 facilitar na projeção, pode passar, mas a gente pode, né, fazer um, um ombro, você entra, no caso, aqui, um, e, e dois, ok, você não vai estar cometendo nenhuma, legalidade, nenhuma infração, dentro da luta, tá, então, é, projeção é muito difícil, tem que ser usada com muita cautela, tá bom, só que, não, quando você começa a treinar, né, o básico, a gente treinou, e, ok, aumentando, né, o conhecimento, é, ganhando conhecimento com muito tempo, nela, você vai, você vai, se calhar, você vai ficando mais e melhorando a sua qualidade de bola, certo, igual a nossa posição de hoje, começando o mais simples possível, na próxima aula, você vai passar uma coisa um pouco mais difícil, mas sempre bom, pra não dificultar tanto, quando a gente se passar, né, um exemplo só, é, essa é uma orientação de projeção, consequentemente, como você já treinou ela aqui, você já vai saber o que foi pra mim que eu não acerto, não vai ser só apenas, né, um, tô aqui, eu vou fazer esse com o pé, exemplo, ah, faz perigo, você tá fazendo isso aqui com o pé, não tem nexo, não, tem, isso aqui, ó, nós já começamos a treinar aqui, ok, na cadeira, na mesa, ou qualquer hora que você acha que dá pra fazer, tá bom, o sensei, quando eu era mais novo, o sensei treinava, é, um gol, né, enquanto os inimigos jogavam bola, eu treinava, ainda nem no gol, paradinho, pá, saía, dois, o sol e o parado, um, dois, pra condicionar a como fazer aquilo, certo, então, muito obrigado pro lado de hoje, vou passar aqui pra vocês treinar mais cinquenta, né, vezes cada lado, da mesma forma que nós treinamos, entra, basta, sabe, tá bom, mais cinquenta e cada lado, muito importante, e muito obrigado pro lado de hoje, ok, bom, até a próxima, e bom treino pra vocês, certo, e aí, os, custou, um, honra, dois, verdade, três, seriedade, quatro, coragem, cinco, bondade, seis, humildade, sete, justiça, oito, respeito, nove, alto, controle, bem, os, pessoal, até a próxima aula, ok, a próxima aula, ok,